Olá pessoal, queria falar pra vocês aqui da briga que o meu pinche esteve com o pitbull ontem foi esse aqui que brigou com o pitbull não machucou muito, não machucou mas o pitbull está no veterinário, está internado, estado grave juntou esse daqui, esse pinche meu aqui que é misturado com pudra, remisturado e esse outro aqui, esse pinche aqui como vocês podem ver ele não é muito grande ele brigou com o pitbull, grudou no pitbull lá deu trabalho pra soltar o pitbull está em estado grave lá no veterinário, hospital veterinário inclusive eu tive que pagar diária pro pitbull que está internado eu achei isso um absurdo porque se o cara tem um pitbull ou qualquer outro cachorro que seja ele tem que manter preso dentro de casa enquanto eu andar com o meu pinche na rua porque o meu pinche estava solto e esse aí é o resumo da história pessoal eu não tenho culpa comenta aí se eu tenho culpa ou não